Faltam apenas quatro sinais para a volta de Jesus, e isso pode acontecer em poucos dias. Segundo a Bíblia, grandes sinais precederiam o retorno de Jesus. A maioria já ocorreu, mas cronologicamente faltam estes quatro. Primeiro, o fim da graça. A palavra de Deus nos indica que em breve a era da graça, ou seja, a chance que muitos têm de se arrepender e serem salvos, terminará. Segundo, o tempo de angústia. Este é o período que virá após o fim da graça. Muitos ficarão à mercê de Satanás, criando um tempo de angústia sem precedentes, como descrito em Daniel 12. Terceiro, a imposição da marca da besta. Isso está intimamente ligado ao tempo de angústia que se manifestará na terra. Muito em breve, muitos receberão a marca da besta, por fim, o quarto e último evento que precederá o retorno de Jesus, será a queda das pragas. A Bíblia nos ensina que em breve, pragas cairão sobre todos aqueles que não tiveram seus nomes inscritos no livro da vida. Portanto, prepare-se, pois o retorno de Jesus está mais próximo do que nunca. Que Deus te abençoe e te proteja.